Opa! Tudo bem, pessoal? Se vocês estão aqui para saber como fazer a revitalização de uma churrasqueira, fazer uma churrasqueira velha, ficar nova, vocês estão no lugar certo. Essa aqui é uma churrasqueira velha, uma churrasqueira convencional, tá vendo? Uma churrasqueira que já existia em outro lugar. A gente trouxe ela aqui para o espaço gourmet e vamos fazer a revitalização dela. A gente vai transformar ela com esse formato numa churrasqueira tipo lareira, toda fechada, toda quadrada. Então, para isso, a gente usou placa sementícia e vamos depois fazer a revitalização dela com uma pintura diferente. A primeira coisa que a gente fez foi aumentar a chaminé para ela poder sair aqui do espaço gourmet, porque normalmente elas são curtas. A chaminé dela é curta. Então, a gente tirou ela dali, vamos fazer uma vedação bem feita do lado de fora, criamos essa estrutura aqui e colocamos essas placas sementícias. Nós vamos fazer o fechamento dessa placa sementícia e depois a gente vai fazer a pintura. Tudo muito simples, mas que vai ficar muito bonito. Gente, essa aqui é a placa sementícia. Você consegue encontrar ela com facilidade em casas que mexem com gesso e ela é muito simples. Ela é fácil de trabalhar com ela. Normalmente, os cortes dela são feitos com maquita. É um pouco mais complicado do que o gesso, mas nada de muito complexo. Vocês conseguem colocar ela mais fina, não tem necessidade dela ser grossa. E é aquela placa mesmo que é utilizada para preenchimento. Não tem mistério nenhum. As ferragens são as mesmas ferragens que são utilizadas no gesso. Está vendo? Então, quer dizer, não tem muito mistério. Aqui a gente não quis usar gesso, por quê? Se a gente precisar lavar, precisar limpar, essa placa a gente pode fazer isso com tranquilidade. Então, foi feito o parafusamento. Daqui a pouco a gente vai colocar a fita. Gente, só para vocês terem uma ideia, uma placa dessa com R$2,40 por R$1,20, aqui em Belo Horizonte, ela custa R$39,80. Então, quer dizer, não fica um custo tão alto. E realmente vai dar uma outra ideia, vai dar um charme que vale a pena. Acompanhe com a gente. Acompanhe com a gente. Acompanhe com a gente. Então, aí a gente chegou a esse resultado. Lembrando que, para poder fazer o fechamento desse cimentício, é utilizado uma fita especial e a massa também não é gesso. É uma massa mais emborrachada, que segura bem aqui, faz bem esse fechamento, dá um acabamento final legal. Aí, o acabamento final, você pode fazer da forma que você quiser. Você pode revestir de pedra, você pode revestir de cerâmica. No nosso caso aqui, a gente vai pintar, tá? A gente vai usar essa cor, mas a gente pode usar também essa cor. Essa aqui eu acho que não fica muito legal, mas você também pode usar. Galera, um forte abraço e até a próxima!